Quem é o shinobi que afoga os traidores na batalha Cabelo cinza caminhando sobre as águas Prodígio do Glossy Ju Tô tem medo de biju Olho meu Jutsu Azul Respeito o criador da Muu Nidai Nei O ninja criador de Jutsu Segundo o Roka Segundo a Norte no Mundo Olho o tanto de água que eu tô invocando Vou transformar sua vila num oceano O ninja criador de Jutsu